Agora o mercado financeiro O cenário altista para o dólar ainda é reflexo da elevação das taxas básicas de juros da zona do euro Na última quinta-feira, o Banco Central Europeu decidiu aumentar os juros pela primeira vez em 11 anos Outro fator de atenção é com especulações de um aperto monetário maior por parte do Federal Reserve Banco Central norte-americano, que pode acontecer esta semana Com juros mais altos nos Estados Unidos, o dólar passa a atrair mais investimentos Por ser considerado seguro No âmbito doméstico, destaque para a divulgação do IPCA 15 de julho, que é a prévia da inflação oficial A estimativa para a inflação foi revisada para baixo pela quarta semana seguida A projeção para o câmbio e para o PIB subiu É o que aponta o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 7,54% para 7,30% Já a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, saiu de 1,75% para 1,93% O câmbio para o fim de 2022 passou de R$ 5,13 para R$ 5,20 E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, permaneceu em 13,75% para o fim deste ano E como vimos há pouco, o destaque do mercado financeiro nesta semana É a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que deve elevar a taxa de juros do país Já aqui no Brasil, o radar segue na divulgação do IPCA 15 O economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso, aponta o cenário para os próximos meses E afirma que o pior momento da inflação brasileira está ficando para trás Bom, para a semana o grande destaque deve ser a reunião do Banco Central dos Estados Unidos Eles devem subir novamente a taxa básica deles em 0,75% Que historicamente é um ritmo de aperto forte Mas vale lembrar que poucos dias atrás o mercado chegou a precificar a possibilidade de uma alta de 1 ponto percentual O que seria um ajuste bastante forte Isso aconteceu especialmente depois que a inflação americana surpreendeu de novo no meio de julho Só que o que a gente tem visto desde então, que acho que isso é um ponto que tem pontuado bem os mercados A gente tem visto a perspectiva de inflação global dando uma certa aliviada aqui e ali De um lado a gente está vendo o petróleo abaixo de 100 dólares o Barrio Rio, o WTI A gente viu no final da semana passada dois pontos bastante importantes Que deram uma acalmada nessa discussão de inflação Uma delas foi o acordo entre Rússia e Ucrânia de criar um corredor de exportação O que ajudou a desenhar principalmente grãos para baixo Já que a região é produtora importante Então grãos para baixo, menos inflação também, menos juros Fora isso a gente viu também o suprimento de gás da Rússia para a Europa Voltando a se normalizar depois de um tempo parado Também desenhou o preço de gás para baixo Então a discussão de inflação tem dado uma certa melhorada na ponta É um desafio bastante grande, mas tem melhorado, isso tem ajudado os mercados no geral a ter um certo viés positivo nos últimos dias E aí dentro dessa discussão, no Brasil o grande destaque é o IPCA-15 que será divulgado essa semana Ali a gente também vai ver que o pior momento da inflação brasileira ficou para trás Muito também pautado pela redução do ICMS que o governo deu Então a gente deve ver preços de combustíveis bem baixos A gente inclusive, esse IPCA-15 é uma prévia do IPCA de julho Para esse IPCA fechado, a gente inclusive já espera uma deflação ali de 0,60 Então de fato o pior momento da inflação parece estar ficando para trás Isso ajuda o mercado a precificar menos juros Aqui no Brasil, mas principalmente lá fora Menos juros também dá uma certa sustentação nos mercados internacionais, principalmente na Bolsa Esse tem sido o grande viés dos últimos dias É verdade que do lado negativo, os riscos de recessão seguem bastante vivos A gente viu os últimos dados, principalmente dos países desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos Sinalizando que a gente vai ver uma desaceleração um pouco mais forte da atividade Então tem notícia negativa do lado de recessão, mas também a gente começa a ver finalmente Algum tipo de arrefecimento na perspectiva de inflação E acho que isso também acaba sendo uma boa notícia Que tem sustentado os mercados nos últimos pregões